Intelectual, emocional, felicidade, carreira, finanças, família, amor e convívio social, espiritualidade e saúde são algumas das 12 áreas que você pode trabalhar em um só aplicativo. A ideia é contribuir para o equilíbrio de alguém como um todo, como conta o idealizador Rodrigo Granja. Entre 2016 e 2019, eu sofri de crise de esgotamento, síndrome do pânico e burnout. E demorei para me recuperar, fazendo desafios diários, de forma manual. Durante esses três anos, que foi uma caminhada bem difícil rumo ao meu equilíbrio emocional, eu consegui realmente chegar num ponto onde minha vida voltou ao normal. E aí tive uma ideia de lançar, de criar um aplicativo que pudesse ajudar todas as pessoas que, por exemplo, trabalham muito e não tem tempo para cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, o seu lazer, o seu convívio social. O guia de jornada diária Reconnect Me é baseado na Roda da Vida, criada por Paul J. Meyer em 1960. A metodologia de autoconhecimento que serve para carreira e vida pessoal é uma ferramenta muito usada em sessões de coaching, com desafios que geram uma interação do usuário. Pelo que eu entendo, pelo que eu entendi das explicações, o aplicativo é também para que você possa passar a alterar alguns rumos da sua vida, a mudar algumas coisas, coisinhas ou coisonas. Aí você escolhe, você decide. Mas ele te dá realmente, aparentemente, a gente está no nível básico ainda, ele te aparentemente te dá ferramentas para que, se você quiser fazer algumas alterações em algumas coisas, você faz. Então é isso, cada dia é um assunto diferente. Hoje, por exemplo, foi a importância do abraço. Eu não sabia que o abraço produzia citocina, fiquei sabendo hoje. Na verdade, acho que já ouvi falar, mas nem me lembrava. Então eu já fui abraçar minha mulher e minha filha, pronto, já é bom abraçar de novo. Então, o desafio de hoje era esse. Aproveite que você vai ficar sabendo do conteúdo desse vídeo e vá abraçar as pessoas. O usuário escolhe entre 12 áreas as que deseja equilibrar. E programa o horário do dia que o aplicativo deve avisar que é o momento para executar os desafios. Então, a plataforma, já no dia seguinte, no horário estabelecido pelo usuário, envia o primeiro desafio, onde o usuário tem que fazer a sua medição da frequência cardíaca em repouso, depois, logo em seguida, ela lê o desafio e executa esse desafio durante o dia. E esse desafio, esses desafios, numa determinada área da vida, eles duram 21 dias. Então, por 21 dias, o usuário praticará exercícios, por exemplo, na área da saúde, tornando-se um hábito. E o Adriano conta que realmente dá para mudar os hábitos, mas precisa, sim, ter aquela motivação interna e realmente querer mudar. Claro, cara, se você não quiser mudar nada, fazer nada também, não adianta não. Tudo tem que ter a nossa participação. Nada cai do céu e te leva a lugar nenhum se você não for. E eu nunca vi compatibilidade entre a sexta-feira à noite e um treinamento físico. Nunca vi. Eu treino, eu faço jiu-jitsu, eu faço calistemia. Agora, jiu-jitsu não, né, por conta da pandemia. Então, eu passei a pedalar, eu saio de bike à noite, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Mas na sexta, não. Porque sexta é aquele dia que você para, você abre uma cerveja, fica tranquilo em frente à televisão, vê filme e tal, acabou. Daí eu falei, eu já estava um pouco incomodado com isso, eu falei, não, eu vou mudar esse hábito. Sexta-feira é dia de treino também, vamos mudar. Na sexta passada, eu falei, vou mudar. Aí liguei para um amigo meu, vamos pedalar? Vamos. Aí fomos embora pedalar, sexta-noite. Eu voltei para casa às 10h30 da noite. Se você gostou da ideia de ter um aplicativo para te ajudar nas áreas da vida, é só acessar o site www.reconect.me que você encontra mais informações.